Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem importante que trata da subtração de frações, ok? Então é o seguinte, nós podemos também realizar subtração entre frações. E aí você consegue reparar aqui pelos exemplos, tá? Que essa subtração, ela também não tem um limite de acontecer. O único detalhe é que ao subtrair o valor, os valores, né? Que do resultado da subtração, que vão ficar em cima no numerador, eles nunca podem ser negativos. Ou seja, eu nunca posso ter, de repente, o minuendo menor que o subtraindo, legal? Agora olha só, como é que a gente faz para resolver a subtração? Nós temos também dois casos diferentes e bem importantes. Um dos casos é quando os denominadores são iguais. Outro caso é quando os denominadores são diferentes. Então basicamente é a mesma ideia da adição entre frações, belezinha? Então aqui, olha só, quando os denominadores são iguais, você verifica entre eles e no resultado final você irá repetir esse denominador. Então aqui no primeiro exemplo, eu tenho a subtração entre 12 sobre 2 menos 8 sobre 2 ou 12 meios menos 8 meios, legal? E aí, como os dois denominadores são iguais a 2, ele se repete aqui no final, legal? E aí, pessoal, em seguida você resolve a subtração normalmente entre os numeradores. Aqui nesse caso, reparem, 12 menos 8 é igual a 4. E aí, não se esqueçam que a fração, ela equivale a uma divisão. E toda vez que você, ao resolver uma operação matemática qualquer, chegar numa fração onde ela represente uma divisão exata, logo então, resolva essa divisão. Bacana? Aqui nesse caso, reparem que nós temos 4 dividido por 2. E, pela matemática básica, 4 dividido por 2 é igual a 2. Perfeito? Vamos aqui ao nosso próximo exemplo. Reparem que nós temos aqui a subtração entre três frações. Como eu lhes falei, não tem limite, contanto que o resultado final sempre seja maior do que zero. Bacana? Então aqui, olha, os três denominadores todos são iguais. Logo então, ele deverá ser repetido aqui em nossa resposta final. E aí vamos resolver as subtrações entre os seus numeradores. Aqui, olha só, 5 menos 3 é igual a 2, 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, o nosso resultado final equivale a 1 trezeavos. Tá bom, pessoal? Próximo exemplo. De novo, nós temos a subtração entre três frações, sendo que, em todas elas, o seu denominador é igual. Nesse caso, os três são iguais a 23. Portanto, então, esse 23 ficará já no denominador da nossa resposta. E aí vamos resolver aqui as subtrações. Olha só, 14 menos 7 é igual a 7 e 7 menos 2 é igual a 5. Portanto, o nosso resultado final dessa subtração entre essas três frações equivale a 5 23 avos. Perfeito? Agora, um outro tipo de subtração é quando os seus denominadores são diferentes. E aí, pessoal, muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho 9 terços menos 5 meios. Reparem que, para que a gente possa resolver a subtração entre denominadores diferentes, eu não posso resolver a subtração direta. Quem dera fosse fácil assim, né? Como assim? Ah, professor, eu vou fazer 9 menos 5, que é 4, 3 menos 2, que é 1. Então, vai ficar 4 sobre 1. Cuidado, não é assim, tá? O que nós devemos fazer primeiramente? Devemos calcular o MMC entre os seus denominadores. Por isso que aqui é 6. Vou até colocar aqui embaixo. Reparem. Esse 6 é o resultado do MMC. E aí, nesse caso aqui, ó, eu tenho que calcular o MMC entre 3 e 2. Nesse exemplo, é muito fácil. Por quê? Porque se você reparar bem, tanto 3 quanto 2, ambos são números primos. E quando você tem números primos, o MMC entre eles, basta resolver a sua multiplicação. Como assim? Se eu tenho MMC entre 3 e 2, eu vou resolver, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. Por isso que aqui embaixo veio 6, que é o resultado do MMC entre os denominadores, que, nesse exemplo, os dois valem 3 e 2, respectivamente. Perfeito? Ok. Depois que você conseguiu achar o resultado desse MMC, qual é a regrinha? Siga aqui a seta, olha só. Eu tenho que pegar esse MMC, dividir por cada um desses denominadores. Em seguida, o resultado vai multiplicar, reparem aqui, vai multiplicar com cada um dos numeradores dentro de sua mesma fração. Então, olha só. Vamos começar com essa primeira fração aqui. 6, que é o nosso MMC, vai ficar 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 9, 18. Entenderam? Então, de novo, ó, 6 dividido por 3 é 2. Esse resultado, que, nesse caso, é o 2, você multiplica pelo numerador. Então, 2 vezes 9, 18. Tranquilo? Vamos para o próximo? 6 dividido por 2 equivale a 3. Portanto, 3 vezes 5 é 15. Olha que legal! Bacana, pessoal! Então, em seguida, o que acontece? Já que eu tenho a subtração entre essas duas frações, essa mesma subtração, ela será repetida aqui na nossa resposta final. Logo, então, eu vou ter que resolver a subtração entre esses dois resultados. E aí, 18 menos 15 é igual a 3. Eu só vou destacar aqui de branco o seguinte, olha. Essa fração aqui que eu estou destacando é a tua resposta final. Então, ficou 3, que foi o resultado de 18 menos 15, tá? Sobre 6, que é o nosso denominador resultante do MMC. Agora, pessoal, um detalhe bem importante. Toda vez que você trabalhar com frações, independente se você esteja resolvendo adição, subtração, multiplicação ou divisão, na tua resposta final, se possível for, a fração ser simplificada, sempre simplifica. Como assim? Reparem que a nossa fração final equivale a 3 sextos, ou 3 sobre 6, onde esses dois resultados, nós podemos dividir os dois por 3, tá? Então, aqui, olha só. 3 dividido por 3 é igual a 1. 6 dividido por 3 é igual a 2. O que você não pode fazer, nunca faça isso, é simplificar uma fração com valores diferentes. Como assim, com valores diferentes? Reparem que eu posso dividir o 3 por 3, mas também eu posso dividir o 6 por 2. E aí você, erroneamente, vai colocar aqui uma divisão por 3 e aqui uma divisão por 2. Aí já não pode, tá? A simplificação de fração, ela só pode ser dada, só pode ser resolvida quando você dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor numérico. O que, nesse caso aqui, eu estou colocando o 3. Perfeito, pessoal? Por isso, então, que o nosso resultado final equivale a 1.5 ou 1 sobre 2, tá bom? Por quê? 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Legal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula entre, aliás, de subtração entre frações, onde? Nós vimos que a subtração entre frações ela é dada de duas maneiras diferentes. Uma das maneiras é quando os seus denominadores são iguais. Sendo eles iguais, nós deveremos repeti-lo no resultado final e, em seguida, a gente resolve as subtrações entre os seus numeradores. E, se possível for, a divisão no final for exata, você também deverá resolver essa divisão. Uma outra maneira é quando os denominadores são diferentes. E aí, nesse caso, você primeiramente tem que determinar o MMC entre os denominadores. Tendo em mãos esse resultado, que vai ser o denominador da resposta final, você deverá dividi-lo por cada denominador inicial e o resultado você multiplica com cada numerador referente na mesma fração. Aí, depois, você vai resolver a subtração e você tem o resultado final. Caso haja necessidade, sempre simplifique a fração do resultado final. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!